Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Temendo o agravo da crise política, SBT reforça a ordem sobre o jornalismo. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Nesta semana, o Brasil vive momentos de espera que talvez se prolongue até mais tempo do que se previa. Isso acontece porque o procurador-geral Rodrigo Janot terá que decidir que apresentará denúncia contra o presidente Michel Temer, no caso em que o mesmo aparece sendo gravado pelo empresário Joesley Batista, além de ser citado na delação da JBS. Diante disso tudo, se uma denúncia for apresentada, a Câmara terá que decidir se aceitará ou não, para que somente depois o Supremo comece a investigar. O jornalismo de todas as emissoras já estão a ponto de bala, pronto para qualquer tipo de cobertura. Por isso mesmo, o SBT aproveitou a oportunidade para reforçar internamente uma decisão que já vinha sendo acatada. Segundo informações do colunista Flávio Rico, a ordem de reforço é referente às opiniões. Todo e qualquer jornalista está terminantemente proibido de emitir qualquer opinião, por mínima que seja, a respeito da política. A ideia é fazer com que o canal se mantenha o mais neutro possível em tudo isso, daí entender-se o motivo da ordem. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dê um like agora, assine o canal Famosos na Web no YouTube e fique plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.